Está a começar a chegar e a instalar-se em Tóquio a Comitiva Olímpica de Portugal. Ao todo, são 92 atletas de 17 modalidades, todos com provas dadas e alguns inclusive parte da elite mundial. Já com cerca de 60 casos positivos de Covid-19 registados pela Organização Olímpica em Tóquio, o chefe da missão portuguesa garante a entrevista à Lusa que os atletas nacionais estão perfeitamente ajustados às medidas anti-Covid, porque já convivem com elas há algum tempo, embora em Tóquio o nível seja outro. Ligeiramente superior, estamos a falar de 206 comitados olímpicos nacionais, mais equipas de refugiados, todos no mesmo espaço, muitas modalidades. Efetivamente, há muitos contactos normalmente e habitualmente entre países que agora estão naturalmente muito mais limitados e essa sim vai ser a principal diferença. Em termos desportivos, Marco Alves mostra-se confiante na participação portuguesa, diz haver vários candidatos portugueses às medalhas e sublinha o que está no contrato deste programa Olímpico Tóquio 2020. Nas últimas edições de jogos conquistámos uma medalha em cada uma delas, Londres e Rio, e contratualizámos efetivamente duas medalhas para os Jogos de Tóquio. Portanto, eu diria que esta ambição acabou por ser acompanhada pelo nível dos resultados que foram registrados ao longo dos últimos anos. Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 começam já esta quarta-feira com os torneios de futebol e beisebol. A abertura oficial está marcada para sexta-feira com a atribuição das últimas medalhas e o encerramento a acontecerem a 8 de agosto.